A Lenda do Saci Pererê Diz a lenda que o Saci é um ser pequeno, que usa um gorro vermelho, tem uma perna só e é bastante rápido. Ele até provoca redemoinho, um vento forte que espalha folhagem. E o Saci é conhecido por fazer travessuras por onde passa. Quando o Saci encontra um viajante pela estrada, ele dá um assovio que deixa o viajante assustado, sem saber de onde vem e quem fez esse som. O Saci também gosta de incomodar os cavalos. Quando os cavalos estão agitados, é sinal que o Saci passou por ali. E além de assustar os cavalos, o Saci faz outra travessura. Faz trança e dá nó nas crinas dos cavalos. O Saci também costuma pegar coisas. Uma comida esfriando na janela, um objeto. O que atrair o Saci, ele pega e vai embora rindo. Ele também deixa a casa toda bagunçada e atrapalha na cozinha. Queima a comida, põe açúcar no feijão, coloca muita pimenta na comida, azeda o leite, põe sal no café. O Saci não se cansa de fazer travessuras. Diz a lenda que tem um jeito de capturar o Saci. Quando eles tiverem um redemoinho, é só lançar uma peneira no meio do redemoinho. Depois que pegar o Saci, tem que tirar o seu gorro para que ele perca seus poderes e prender ele em uma garrafa. Mas não é fácil pegar o Saci, tem que ser mais rápido que ele. Mas o Saci também é super importante para a natureza. Ele protege as florestas e conhece as plantas que fazem bem para a saúde. O Saci gosta tanto da natureza que ele nasce em um broto de bambu. O Saci vive 77 anos e quando ele morre, ele se transforma em um cogumelo. O Saci vive 77 anos e quando ele morre, ele se transforma em um cogumelo.